Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês mais um caso criminal em aberto, não resolvido, cheio de mistérios e esse aconteceu com uma garotinha no ano de 1988 nos Estados Unidos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de um caso criminal, de um caso de mistério eu convido você a se inscrever aqui no canal, todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo três vezes na semana, então se inscreve, deixa o like logo no início do vídeo, ativa o sininho de notificações e aproveita e me segue lá no Instagram do Roi em Dobro. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Jacqueline do Wallaby. Jacqueline Mary do Wallaby nasceu no dia 17 de maio de 1981 em Chicago, nos Estados Unidos. Sua mãe chamada Cynthia se casou com outro homem chamado David do Wallaby que adotou a garota de forma legal. A família morava em Midotland, um subúrbio localizado no sudoeste de Chicago. No dia 10 de setembro de 1988, David e seu filho acordaram cedo, como de costume. Eles sempre faziam muito silêncio para não acordar o resto da família. Além da Cynthia e da Jacqueline, a mãe do David também morava na casa com eles, só que ela morava no porão. Mais ou menos às 7 e 15 da manhã, o David percebeu que a porta da frente da casa estava aberta e ele não se preocupou muito. Ele acreditou que sua mãe saiu e não fechou a porta direito. Ele foi verificar se o carro dela estava em casa, mas não estava. Então, bom, provavelmente ela chegou em casa, saiu logo depois e esqueceu a porta aberta. Ele não se preocupou muito com aquilo e até deixou aquilo para lá e foi fazer as suas tarefas. Mais ou menos umas duas horas depois que o David percebeu que a porta estava aberta, a Cynthia acordou e foi em direção ao quarto da sua filha, como de costume, para acordar a garotinha. Mas chegando lá, a cama estava vazia. De início, ela não se preocupou muito. Acreditou que a menina acordou mais cedo, foi brincar com seus amigos na rua. Ela verificou se ela estava na rua, mas a garota não estava. Então, bateu um pouco de preocupação na Cynthia nesse momento. Ela pediu ao David e ao seu filho que eles dessem algumas voltas na quadra para ver se encontravam com o sinal da garota. Talvez ela foi na casa de algum amiguinho, alguma coisa, mas eles não encontraram nada. E a partir desse momento, a Cynthia percebe que aconteceu alguma coisa, que não fazia sentido aquilo. Ela ligou para os pais de alguns amiguinhos da sua filha para ver se ela estava por lá e todos falaram que não, que não viram ela naquela manhã. Quando a Cynthia desceu na garagem para ir até a casa de um vizinho, ela percebeu que a janela do porão tinha sido quebrada. Então, ela suspeitou que alguém entrou na casa durante a madrugada pela janela do porão e roubou a sua filha. Ela imediatamente ligou para a polícia e quando eles chegaram, eles concordaram de que alguém invadiu a casa à noite pela garagem, roubou a garota, passou pelo quarto dos seus pais e saiu pela porta. Inicialmente, a polícia acreditou que o caso da Jacqueline seria uma situação de sequestro para resgate, mas o pedido de resgate nunca foi feito. O FBI também participou do caso e quatro dias após o seu sequestro, no dia 14 de setembro, restos mortais de uma criança foram encontrados em um campo em um subúrbio de Chicago chamado Blue Island, a mais ou menos 10 quilômetros da casa da família. O caso foi tratado como um homicídio e uma corda foi encontrada junto ao seu corpo. A corda era da garagem da família da menina e foi colocada em volta do seu pescoço. No local, também foi encontrado o edredom, que a menina utilizava naquela noite, e o seu pijama. Uma autópsia não foi capaz de determinar quando a Jacqueline foi assassinada. A polícia não tinha muitas pistas, não sabia muito o que fazer, era um crime muito brutal envolvendo uma criança, então eles sugeriram que talvez o pai biológico da Jacqueline tivesse algum envolvimento. O nome dele era Jimmy Gass, então eles investigaram o homem mais a fundo para ver se eles tinham algum envolvimento na morte da garota, mas eles viram que o homem estava preso numa prisão da Flórida, então não tinha como ele estar presente na cena. Então ele foi descartado como suspeito e também o motivo dessa sua prisão nunca foi revelado. Outro suspeito no caso apareceu e se tratava de Perry Hernandes, um criminoso conhecido na área que tinha o modus operandi muito semelhante ao que aconteceu com a menina. Mas com investigações mais a fundo, ele também foi descartado como suspeito e ele também foi preso por outros crimes, mas que não estavam relacionados com o caso. Um dos suspeitos que a polícia mais teve evidências foi Timothy Gass, o irmão do seu pai biológico. Timothy estava mentalmente doente e sofria de esquizofrenia. Ele foi acusado de tentar sequestrar a Jacqueline em um período anterior. Ele tinha um álibi sólido, ele contou que estava em um restaurante durante toda a noite em que a menina foi sequestrada e duas garçonetes apoiaram a sua história. Mas uma das garçonetes acabou mudando a sua versão e alegou que o Timothy só parou no restaurante rapidamente, aproximadamente às nove e meia da noite e depois ele saiu. Então, ele esteve no restaurante apenas horas antes do sequestro. A garçonete admitiu que mentiu para a polícia porque ela realmente acreditava que outra pessoa cometeu o crime e que o Timothy não tinha nenhuma relação com o caso da garota. Quando o Timothy foi questionado, ele parecia conhecer muito bem o interior da casa da família e isso levantou muitas suspeitas da polícia porque ele nunca tinha estado dentro da casa. Ele tinha algumas evidências contra ele, mas mesmo assim ele nunca foi acusado do crime. O Timothy Gass morreu em 2002. A investigação tomou um caminho completamente diferente porque a polícia agora tinha como os principais suspeitos os pais da criança porque eles não cooperaram nas investigações. O David fez um teste do polígrafo, ele passou nesse teste, mas mesmo assim ele levantou algumas suspeitas para a polícia. A polícia fez uma série de perguntas para o casal, como o que eles fizeram naquela manhã e os investigadores acreditaram que a janela do porão foi quebrada por dentro para fazer que pareceu ali que o intruso entrou na casa, mas na verdade foram eles. Era aquilo que a polícia tinha de ideia no início. A poeira que estava ao da janela não foi removida e se alguém tivesse vindo do lado de fora, a poeira seria mexida, mas a janela precisou passar por uma perícia para ver se os policiais estavam certos ou não. No dia em que o corpo da Jacqueline foi encontrado, o David foi convidado a fazer outro teste do polígrafo. Os resultados deste teste foram inconclusivos com o examinador, alegando que o David não cooperou, mas ele afirmou que o examinador disse para ele responder sim a todas as perguntas, incluindo a pergunta, você matou a sua filha? Ao que o David se recusou a responder sim. O David foi interrogado por mais ou menos cinco horas. Por dois meses, a polícia de Illinois, Middothian e a polícia de Blue Island reuniram evidências e construíram um caso contra a família Doalabi. Finalmente, em novembro de 1982, David e Cynthia Doalabi foram presos e acusados do assassinato de Jacqueline. No momento, Cynthia estava grávida de dois meses. O casal insistiu que eles eram inocentes e em abril de 1990, eles foram a julgamento. Um homem chamado Everett Mann desempenhou um papel fundamental no julgamento de Cynthia e do David. Ele estava na área onde o corpo da Jacqueline foi encontrado na noite em que ela desapareceu e o Everett, ele afirmou que viu um homem que se encaixava com a descrição do David, dirigindo mais ou menos às duas horas da manhã um carro Chevy Malibu de 1979. Mas ele disse que estava a mais ou menos uns 20 metros de distância do homem e que também estava muito escuro. A Cynthia tinha um Chevy Malibu de 1980 que se parecia muito com o modelo de 1979. E duas outras testemunhas oculares afirmaram ter visto o carro da Cynthia perto da área onde o corpo da Jacqueline foi encontrado. Mas esses avistamentos foram descartados porque foi confirmado que o carro da Cynthia estava na frente da casa da família do Wallaby no momento dos avistamentos. Essa história que o Everett contou para a polícia deixou eles de início muito confiantes do que tinha acontecido, que os pais realmente tinham algum envolvimento no caso da garota, mas o Everett ele tinha alguns problemas. Ele começou a mudar a sua versão e também a polícia descobriu que ele tentou ser policial, mas ele foi reprovado nos exames de saúde mental. Então ele tinha alguns problemas mentais e isso prejudicou muito a sua versão. Uma análise forense foi feita na janela para determinar se havia sido quebrada por dentro ou por fora da casa. O relatório concluiu que a janela realmente foi quebrada por fora. A promotoria também questionou se era possível alguém entrar na casa sem mexer nos itens abaixo da janela do porão e havia vários itens, mas nenhum deles foi mexido. Para provar que isso era possível, o David fez um vídeo mostrando um vizinho entrando pela janela do porão. O vizinho conseguiu enfiar a perna na parede e entrar sem mexer em nenhum desses objetos. A acusação disse que um travesseiro manchado de sangue foi encontrado no quarto da Jacqueline, cabelos semelhantes aos dela foram encontrados no porta-mala do carro da família e o seu irmão alegou que ela foi muito espancada pelos seus pais. Mas o sangue no travesseiro não pôde ser identificado e os cabelos não puderam ser confirmados como vindos da Jacqueline. À medida que o julgamento prosseguia, o júri e o público tiveram uma surpresa. Um juiz superior do condado de Cook absolveu Cíntia Doolaby do assassinato de sua filha e desistiu do caso contra ela antes que o júri pudesse decidir o caso. O juiz determinou que simplesmente não havia provas suficientes contra a Cíntia para prosseguir com o processo contra ela, mas o caso do seu marido não foi o mesmo. David Doolaby foi condenado por assassinato em primeiro grau na morte de sua enteada e ele foi condenado a 45 anos de prisão. Mas esse não foi o fim do caso. A Cíntia trabalhou muito para limpar o nome do seu marido e ela conseguiu que vários jornalistas de peso se unissem em torno do seu caso. Em 1991, David Doolaby foi libertado da prisão quando o tribunal de apelação anulou a sua condenação, citando a falta de provas contra ele. Se novas provas aparecessem contra Cíntia e David em relação ao assassinato de sua filha, não seria permitido que fossem feitas acusações contra eles novamente devido às leis de dupla penalidade nos Estados Unidos. Atualmente, Cíntia e David não moram mais na mesma casa e nunca mais tocaram no assunto. Eles também trocaram de sobrenome porque o caso se tornou muito famoso. O caso ainda está em aberto, mas a polícia nunca mais recebeu pistas. Então, pessoal, concluindo mais esse caso aqui para vocês, mais um caso de mistério em que a gente não sabe ao certo quem foi o responsável por aquilo, se os pais têm algum envolvimento. E também acho que um dos mais falados, um dos suspeitos mais falados foi o tio dela, do irmão do seu pai biológico, o Timothy. Ele levantou muitas suspeitas, então muitos acreditam que ele tem algum envolvimento na morte da sua sobrinha. Só que, como eu falei, ele morreu no ano de 2002, então fica ainda mais difícil para concluir esse caso se ele tiver algum envolvimento. Então, a gente pode dizer que alguém matou uma criança de 7 anos, uma criança inocente que estava dormindo na própria cama, e essa pessoa não pagou por isso, não teve a sua pena, porque até hoje a polícia não conseguiu descobrir quem foi o responsável por aquilo. Esse caso foi mais um de dica aqui de vocês, que vocês deixam nos comentários, e normalmente eu pego esses casos de vocês e transformo em vídeo. As sugestões de vocês são muito importantes, também às vezes procuro por uns casos não muito falados, que vocês também gostam. Então, sintam-se livres para deixar aqui embaixo, nos comentários, alguma dica aí de algum caso que você queira que eu comente por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem, e até o próximo!